Muito boa tarde, hoje segunda-feira dia 29 do 4 de 2019 está começando hoje aqui em um dia especial nessa segunda-feira o Estação Entrevista. Hoje nós temos a honra de receber aqui em nossos estúdios da TV Estação 26 o meu amigo Fábio Olímpio, idealizador do projeto ASF Empregos. Seja muito bem-vindo, Fábio. Obrigado. Boa tarde para todos também. Obrigado pela oportunidade. Fábio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Hoje a gente vai falar de um tema bem interessante que é o desemprego, né Fábio? O que mais tem, né? Exatamente. Olha, segundo os dados aqui para levar você que nos acompanha aqui, em um ano o DF soma mais de 20 mil pessoas ao número de desempregados. Em fevereiro de 2018, cerca de 294 mil pessoas estavam sem emprego na capital. E no mês passado o índice chegou a 314 mil desempregados. E nesse contexto nós encontramos aqui um projeto a qual, inclusive, eu tenho a honra de fazer parte, que é a ASF Empregos aqui, criada pelo Fábio. Fábio, conta para a gente, para quem está nos acompanhando agora sobre esse teu projeto. Bom, esse projeto aí já, esse mês completou três anos. Foi dia 15, que eu não me engano. 15 de abril, três anos. Bom, foi um fruto aí de um longo trabalho, né? Porque muitos não acreditou nesse trabalho e muitos ficaram descreditando, cara dos empregos, né? Ah, será que isso é verdade? Será que esse grupo aí emprega a gente mesmo? Nós está tentando no começo, mas a honra e glória de Deus que as pessoas foram abençoadas. Exatamente, Fábio. E praticamente esses dados estatísticos em relação à captação dessas vagas é com credibilidade para a população, né? Isso. São quantos grupos de WhatsApp que você criou do ASF? Bom, hoje tem 85 grupos, fora 5 de menor aprendiz e agora está abrindo um grupo para nível superior. Nível superior, são captação de vagas. Isso. Aí as pessoas que estão interessadas, elas procuram, entram em contato pelo WhatsApp? Isso mesmo, as pessoas entram em contato pelo WhatsApp que nós mandamos um link para ele. Exatamente. Essa importância, Fábio, no caso para ações como essa que você idealizou, tem gerado de repente algumas pessoas que talvez aí estejam mal intencionadas em divulgar notícias fakes? O que mais tem? Muitas vezes nós postar algo, pega vaga ali, quando vê, é vaga fake, vaga que já foi preenchida há muito tempo, acontece muito. Aí o que? Tira a nossa credibilidade e dura a pessoa que está procurando, que está desesperada por emprego. Exatamente, até mesmo porque isso também configura crime. As pessoas que praticam esse péssimo hábito de induzir a pessoa a erro, está tipificado no Código Penal brasileiro. E sujeito, você que talvez esteja entrando no grupo como ADM mal intencionado, fique de olho que a polícia também pode acompanhar você também, viu? Então, acho que o motivo de ajudar ao próximo, Fábio, tem para todo mundo, não? Isso. E além disso, é bom você lembrar, porque no grupo sempre nós estamos apostando lá, quem achar alguma vaga fake, tem lá um negócio para denunciar. São as regras do grupo, não é isso? Isso, tem as regras. É toda uma estrutura. Tem uma estrutura tudinho, principalmente de dentro do pessoal, da administração, líderes, gestores. Exatamente. Tem tudo um processo para dar qualidade para o pessoal que está lá dentro, os membros. Inclusive, mandar um abraço aqui para a equipe, para todos os gestores lá. A Miriam, tem o Bruno, tem Luzmar, Viviane, Gabriela, Melissa. Então, e o detalhe bacana para você que nos acompanha, o ASF, no caso, ele promove vagas pelo Facebook agora, né? O Facebook já está indo para dois anos. Dois anos, né? E agora está chegando a 24 mil. 24 mil pessoas, membros ativos. E esses dias eu ativei, eu fiz um fanpage, uma página também, que também está crescendo. Já está chegando já 100 seguidores. Pois é, então, inclusive agora, hoje, o Programa Estação Entrevista, em parceria com a ASF Empregos, no caso, praticamente apoia, o Programa Estação Entrevista apoia o projeto da ASF. Toda segunda-feira, nós iremos promover, hoje, nada mais justo de trazer o criador do projeto. Que isso fique claro. Fábio Olímpio teve a brilhante ideia, há três anos atrás, de reunir um grupo de amigos e utilizar as redes sociais de forma inteligente, né, Fábio? Porque, hoje em dia, as pessoas vivem de ataques, a honra alheia, mas... Isso mesmo. Para estender a mão para o próximo, não custa, não? Não, e é o mais difícil, né, ajudar o próximo, que é o mais complicado. Porque, muitas vezes, tem algo, às vezes, não é nem para você, é para outra pessoa, a pessoa te dá rasteira e toma o lugar, que não é nem dele. Exatamente. Inclusive, mandar um abraço aqui para a Miriam, para o esposo dela e para o bebezinho dela também, viu? Deus te abençoe, Miriam. Obrigado por você estar nos acompanhando aqui agora. Mandar também um abraço para o Bruno, para a Viviane, para a Daniele, para o Luzmar, para todos os participantes aí do grupo que fazem o bem. Todos os detalhes, né, Fábio? São todos voluntários. Isso, todos voluntários, ninguém recebe nada. É. E, futuramente, nós estamos vendo aí para ajudar eles também. Porque, muitas vezes, não tem algo... Estar com um celular que nem aguenta, né? É, o celular... Eu fiquei durante três anos com o meu celular, um antigo, né? Três anos. Ele aguentou bastante. Que era muito grupo. Até lá eu tinha 30 grupos. Hoje são quantos grupos no ASF, empregos? Tem... Acho que tem uns 90. 90 grupos. Esses 90 grupos têm em torno de quantas pessoas por grupo? Bom, na verdade, os grupos são todos cheios, né? São 257. 257, né? Aham. Acabei de começar a postar outro link, de outro grupo, que é o novo agora, o 85. É, o qual é o outro? O 85. É. Ah, então, vamos aqui. São 256 pessoas por grupo, não é isso? São 85 grupos. Isso. Então, em torno, são praticamente de 21.760 pessoas alcançadas pelas vagas de um grupo voluntário, que é o ASF Empregos, né? Isso mesmo. Para poder encaminhar as pessoas. A pessoa olha a vaga, se estiver em conformidade com o seu perfil, você pega e manda. É, o teu currículo para os endereços de e-mail e tentar agendar. Então, é muito concorrido isso, né? Desde a captação das vagas. E começa de um processo. O pessoal da edição fica praticamente até 3, 4 horas da manhã editando vagas. Olha aí. É a equipe da edição, né? Pode ver como é que é o trabalho deles. E muitos ali no membro pensam que é coisa fácil. Aí chega, vem um abençoado, coloca uma vaga fake lá e a pessoa não sabe que a pessoa que está lá editando a vaga está 3, 4 horas da manhã lá editando uma vaga para a pessoa que está precisando de emprego. Então, eu acredito que isso aí é mais... Eu acho que as pessoas estão fazendo competição para ajudar o próximo. Até isso vale a intenção. A pessoa tenta... Entra, acha que está prejudicando, mas está prejudicando todo um grupo de pessoas. Totalizando 21 a 1.700 pessoas, né? Desempregadas, né? Desempregadas, né? Pode ser o tanto. Fora o do Facebook tem quase 24. Instagram também está com 540. 540 pessoas? Porque começou agora, foi divulgado agora, né? É, está indo para o segundo mês. Segundo mês, né? Então, vocês aí que estão acompanhando, inclusive, eu quero até fazer um convite a vocês que estão agora ao vivo, compartilhe este vídeo aqui, ó, do programa Estação Entrevista e toda a grade de programação da TV Estação 26 é pelo Facebook, TV Estação 26 Web, né? E pelo YouTube também, TV Estação 26 Web. E entre em contato conosco pelo WhatsApp 996330027. Então, você que está nos acompanhando, por favor, você pelo Facebook, compartilhe este vídeo aí, porque é muito importante para poder chegar às pessoas que realmente precisam. Fábio, essa questão desse projeto, ele vai abrir mais portas, possivelmente, quem sabe, talvez, aí, diante da repercussão positiva que foi, tem chegado a muitas pessoas, muitas pessoas estão conseguindo as vagas, uma possibilidade da própria criação da Agência de Empregos, ASF? Bom, meus planos são esses. Bom, dois anos atrás não era, apenas para um grupo, né? É interessante que começou numa brincadeira, um grupo de amigos, onde o pessoal estava postando as vagas e estava atrapalhando o processo da amizade com os amigos. Então, começou tudo numa brincadeira. E hoje, como que está, né? O grupo praticamente prosperou, na verdade. E o que? Agora, nosso foco agora é o que? É fazer uma agência de emprego. Criar uma agência, um local, um escritório, para poder ajudar as pessoas. Isso, para dar uma credibilidade com as empresas. Sim. Que nós, através da nossa agência, nós vamos enviar a carta para o rapaz ir lá fazer a entrevista. Exatamente. Então, o que? A credibilidade nós vamos ter com as empresas. Isso que é o que? Apoio das empresas também. É, inclusive, até faço convite para o secretário de emprego aqui do Distrito Federal, secretaria de emprego aqui do Distrito Federal, na verdade, na figura, para que ele possa ouvir projetos inovadores como este. Porque, afinal de contas, uma pessoa que reúne com um grupo de amigos para poder buscar e captar vagas gratuitamente, é um modelo interessante para a sociedade brasileira. Isso mesmo. São 3 milhões de habitantes, Fábio. E assusta o desemprego. É, além disso, quero agradecer que não é onde vai abrir a porta, sei lá, na Estrutural, né? O que mais precisa. Sim, sem sombra de dúvida. A cidade estrutural ali é um local onde tem vários profissionais, pais e mães de família, pessoas essas que estão buscando um pôr do sol diferente para poder, né? Inclusive, essas outras pessoas, futuramente também, quem sabe, outras cidades satélites possam acolher o projeto. Isso mesmo. Porque nós não só trabalhamos no DF, né? Mas ajuda também o entorno. O entorno também, né? Porque muita gente no entorno também é empregado. E em parte de hoje em dia, tu pode ver, reparar que você está agora no grupo ajudando também, o tanto de gente que são empregado. Sim. Porque muitas vezes alguém, um ADM, às vezes entra como voluntário só para ver. No começo foi difícil com o ADM, só que queria ser voluntário de ADM, só porque para receber as vagas, pensar, como eles vão receber as vagas primeiro, mas não sabe como é que é o processo. Pode ver que tem um processo enorme para você chegar a um ADM, para ajudar o próximo. Exatamente. E você tem um número, quantitativo, de quantas pessoas já foram empregadas pelo teu projeto ao longo desses três anos? Porque são vários relatos. Pode ver nos grupos, na hora que você posta, que são média de 200 a 300 por mês, né? Por mês. Então, nesses três anos, fazer essa soma aí dá uns mil. Sim. Ou mais. Mais, muito possivelmente. Porque tem dia que tu vê que, no caso a gente tem um depoimento pessoal, tem dia que tem uns cinco, seis, tem dia até dez. Tem dia que é só um, dois. Exato. Mas o crescimento do pessoal está crescendo, as pessoas estão buscando. Fábio, em relação a essa questão do grupo, você pode passar, por exemplo, o endereço via Facebook também, como telefone, para que as pessoas possam entrar em contato? Isso, tem lá tudo, e no Facebook tem lá o telefone, para a pessoa entrar em contato, para nós mandar os links, no grupo do Facebook e no Instagram. O grupo do Facebook é a ASF? Isso. A página também tem lá. ASF Empregos DF, no caso, né? Então, aqui, pronto. São 23 mil membros, no caso, né? Publicações aqui, são as vagas que são postadas, então está no Facebook. Você que está nos acompanhando agora ao vivo aqui, pela TV Estação 26, acesse esse vídeo no Facebook, TV Estação 26 Web, né? E você também pode acompanhar o grupo ASF Empregos, né? Que são, o grupo faz parte com vagas disponibilizadas constantemente. A atualização é constantemente, né, Fábio? Isso. Duas vezes ao dia, mais ou menos? Isso. Ah, quem posta lá é a nossa líder, Raquel. Ah, Raquel. Manda um abraço para a Raquel também, né? Ela que posta lá. Isso. Ela que é responsável no Facebook e no Instagram. Uhum. Viu? Muito importante esse projeto. E, Fábio, essa questão, agora, recentemente, houve uma reportagem com você em uma outra emissora. Como é que foi depois disso tudo? Aumentou o número de seguidores? As pessoas procuram bastante? Procura. Depois dessa reportagem que teve no Cidade Alerta do Henrique Chaves, foi numa sexta-feira. Eu, para falar a verdade, de sexta-feira passada, foi no feriado, né, que foi o quê? Santa? Sexta-feira santa, né? Sim. E para cá, foi mais de 3 mil os links que eu mandei para as pessoas. E mais de mil pessoas mandando para aceitar no Facebook. Para ver o tanto de gente. E pessoas que entrou hoje, que mandou já o depoimento, que no outro dia já foi empregado, teve uma entrevista já e foi empregado, já pode começar. Olha que bacana. Que pessoas que tinham 6 meses, 1 ano, que estavam desempregados, desacreditados, e no outro dia estavam sendo abençoados com a vaga de emprego. Olha que coisa boa. Isso é importante. Fábio, eu queria que você aqui deixasse um recado para a população do Distrito Federal, deixasse um recado para aquela pessoa que de repente agora está desempregada e muitas das vezes aí não está tendo esperança, emprego tem. Está faltando oportunidade, né? oportunidade, porque hoje em dia está difícil, porque hoje em dia as empresas, as empresas pedem a qualificação, nem pelo estudo, mas sim pela qualificação, você não está qualificado naquela hora e eles não querem contratar, entendeu? E a pessoa não pode perder a esperança, tem que ter fé, crer e acreditar nela mesmo que vai conquistar uma vaga, que não pode desistir, porque hoje pode estar com dificuldade, mas amanhã pode ser abençoado com a porta de emprego e abençoar, além de estar lá e abençoar outra pessoa também. Eu quero que eles tenham fé, acreditem em Deus, que a oportunidade dele vai chegar, como chegou para as outras pessoas também. Pois é, olha só, gente, eu estou aqui entrevistando o Fábio Olímpio do projeto ASF Empregos aqui do Distrito Federal, criador desse projeto, aqui no programa Estação Entrevista. Inclusive é uma satisfação tê-lo conosco, porque a partir de hoje já se inicia o programa Estação Entrevista, sempre vai trazer vagas de emprego, vamos postar na página da TV Estação 26, do meu programa, inclusive também, até no Facebook também, do meu programa também, a gente vai colocar as vagas disponibilizando, um link para poder unir, para propagar isso para muitas pessoas serem atingidas, para que elas possam ler bastante. É verdade, eu quero agradecer a vocês da Estação 26, por essa parceria, estar abrindo um programa para o ASF, para estar divulgando também os empregos, e que Deus abençoe vocês. Amém, olha só, gente, então o que é importante para você é preparar um bom currículo, você procure atualizar, não perca esperança, sempre mantenha o endereço, telefone atualizado, tenha paciência, uma vez que a vaga não é aquela a qual está proposta, 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 perdão, ao vivo é assim mesmo, gente, vamos lá. Aquela vaga, então, significa dizer que é uma vaga fake, então você tira um print, envia para o administrador do grupo em questão, para que ela possa buscar as informações, que é muito importante isso. E no mais, o resto é com o tempo e Deus sempre à frente. E além disso, quando acontecer isso, nós não temos culpa, as vagas são passadas para nós também. Exato. Porque muitas vezes, ah, vocês ficam postando coisa falsa, às vezes não é culpa nossa. É, aquela, essa questão, inclusive, é até interessante, né, porque, por exemplo, a pessoa, muitas das vezes, a pessoa que vai atrás de uma vaga, nós temos que entender os dois lados da história. Uma, primeiro, que a pessoa que está desempregada, ela já está passando por um choque emocional muito grande. Então, ela se frustra diante de algumas situações a qual ela não espera que seja. De repente, uma negativa da empresa, falar, não, eu não posso te contratar, tudo mais. E aí, a pessoa quer descontar a raiva nos outros. Não é assim que funciona. Não é isso? É mesmo. Também tem outro caso, que a empresa, às vezes, manda vaga, aí acaba contratando, aí a pessoa vai lá, manda, liga, manda usar, fala, não, não tem nenhuma vaga, não. Acaba até aqui, é, dando a equilibridade, tirando a nossa equilibridade. Porque é posto, às vezes, fala, não, já foi preenchida. É. Aconteceu, esses dias, um, estava precisando de um pedreiro, que eu não me lembro, a pessoa ligou, falou, igual, não, essa vaga é fake, fala, não, fala que é vaga fake. Mas, então, não foi vaga fake. Às vezes, contratou, não quis falar para a pessoa. Exatamente, porque, às vezes, a pessoa, ela tem que ter um bom senso, também esperar com calma, mansidão, que aí as coisas se resolvem. Agora, ligar xingando, mandando mensagem, isso aí não cola muito. Também as pessoas que estão querendo entrar no grupo, ter paciência também. Muitas vezes, chega no grupo, você vai lá, mandar, não manda o beijo, mandar, pedir o link, não. E cadê as vagas? É, meu Deus. Aí tem que ter aquela paciência. E saber que nós somos voluntários. Exatamente. E tem muitos também que estão sendo voluntários, também estão atrás da oportunidade de emprego. É. Não, inclusive, até porque a pessoa acha que tem um... Eu vou deixar uma coisa esclarecer. Vamos esclarecer aqui. A pessoa gosta muito de dar porrada, né? Então, vamos saber. Vamos, chumbo trocado, não dói. O que acontece? A pessoa, quando entrar em contato com a vaga em questão, quando o administrador, algo nesse sentido, tem o bom senso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso faz parte... Nós não estamos vendo o tempo das pedras, né? No caso, usado a violência, xingamentos. Tem que ter uma paciência, tem que ter todo um traquejo para poder as vagas chegarem. Existe um grupo que está editando. Já foi falado a cronologia. Pessoas que estão, dormem às quatro da manhã, praticamente, para levar o melhor delas até as pessoas para poder ajudar. O que é que nós ganhamos com isso? Nosso galardão está no alto. Nós apenas fazemos um trabalho que é de suma relevância para a comunidade, né, Fábio? É isso, é isso. E o pessoal faz com amor. Exato. Direto eles falam, não, eu estou aqui para fazer com amor. Eu quero fazer o meu melhor. Posso editar a vaga para o meu melhor. As pessoas receberem uma oportunidade. Exatamente. Pode vir um depoimento que até o Bruno, um dos nossos gestores, ele entrou no grupo sem acreditar também. É, olha aí. Viu? Prazer o Bruno aqui depois para conversar com a gente. Ele entrou no grupo sem acreditar, ele estava desempregado há oito meses. É, né? Ele, acho que não sei se foi um mês, não lembro quanto tempo que ele arrumou emprego, que hoje em dia vai fazer um ano e pouco, e ele já foi promovido na empresa dele. Olha aí. Ou lá no emprego dele. Isso aí. Você vê. Abrindo portas, né? Fábio, então deixa um recado para a população do Distrito Federal, no caso. Quero que você mande um abraço e um beijo para o pessoal aí. Fica à vontade, o microfone é seu. Obrigado. Bom, primeiramente quero agradecer a oportunidade de estar aqui na Estação 26. O Beto também, que está abençoando nós aí. E também entrou no grupo também para, como voluntário, ajudar o próximo. E a população aí do Distrito Federal, de Samambá e Ceilândia, um grande abraço. Precisando aí, ó, é só mandar o telefone que tem no... Que é o 993 958208. Para você mandar um oi lá, que nós mandamos um link para você entrar no grupo. Eu quero mandar um abraço também para o pessoal lá de Samambá e Norte, da expansão. E... Minha família também. É isso aí. Que quero abençoar cada um de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Olha aí. Eu quero até provocar aqui o querido administrador de Ceilândia, também o governador do Distrito Federal, para dar uma olhadinha nas cidades satélites, viu? Tem muita gente boa, senhor governador. Inclusive, pessoas com projetos relevantes para a comunidade. Deve ser aproveitado quando se tem algo para acrescentar à comunidade. Então, com isso, eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam aqui no Estação Entrevista. Quero agradecer a você, Fábio. Muito obrigado. Satisfação tê-lo conhecido. Agradecer ao meu diretor aqui, Elton Ferreira, por estar proporcionando essa programação para nós. E avisar a vocês que na próxima segunda-feira, meio-dia, estaremos de volta com Estação Entrevista, em parceria com a SF Empregos, trazendo aí novidades em relação à reforma da Previdência. Vamos trazer um advogado aí para bater um papo com vocês, esclarecendo e trazendo a verdade aí para a população do Distrito Federal e a quem nos acompanha em todo o país. Fiquem com Deus. Tenham uma boa tarde. Tchau.